Olá! Vamos começar mais um Comportamentalizando, falando do tema vencedor da enquete, que são as dissonâncias cognitivas. Esse é um conceito bem importante, oriundo inicialmente da psicologia cognitiva, mas ele descreve fenômenos que acontecem no nosso dia a dia e tem uma grande relevância clínica. A dissonância cognitiva diz respeito a dois impulsos conflitantes. Em geral, aquilo que a pessoa quer fazer no momento e aquilo que ela deveria fazer naquele momento. Ou aquilo que ela disse que faria em situações similares. Então, aquilo que ela prega e aquilo que ela gostaria ou tenderia a fazer normalmente. Um exemplo clássico é o de uma dieta. Vamos imaginar que tem uma pessoa que está de dieta, ela quer perder peso. Ela quer voltar a entrar nas roupas que ela usava no passado. E ela se depara com um belo bombom recheado de cereja. Ela tem dois impulsos naquele momento. Um, comer o bombom delicioso e sentir o prazer imediato. E outro, manter a sua dieta e não comer o bombom. É como se na física nós estivéssemos diante de dois vetores que apontam em direções opostas. Ou seja, nós estamos diante de um conflito. Bem, uma forma muito comum de lidar com esses conflitos é por meio do auto-engano. Em psicanálise de racionalizações ou em análise do comportamento de respostas de justificativa ou respostas de racionalização. Quem tiver interesse sobre isso, leia o meu texto de 2013, na Comportamento em Foco. Enfim, estamos diante de uma situação de conflito entre aquilo que a pessoa quer fazer e aquilo que a pessoa não deveria fazer com base em algum propósito dela, como no caso aqui da dieta. Dando outro exemplo, nós podemos dizer que estamos diante de uma mulher que sempre se descreveu como fiel. que sempre pregou a fidelidade como um grande valor, mas ela faz uma viagem a trabalho e lá começa a interagir com um colega de trabalho, particularmente atraente, que flerta com ela e ela está diante de um conflito entre aquilo que é o certo com base no valor que ela prega, que é o da fidelidade, e o que ela quer fazer no momento, que é dar vazão àquele flerte que ela está recebendo daquele colega de trabalho. Em termos comportamentais, o que vem à nossa cabeça primeiro são as contingências conflitantes. O comportamento de flertar com um colega de trabalho, ele pode, ele produz consequências conflitantes. Umas reforçadoras, de dar vazão àquele flerte ali, de continuar recebendo elogios, de troca de carícias, de estimulação sexual. Há outra possibilidade de ser descoberta, quebrar promessas antes ou valores que ela pregou em outros momentos e até a possibilidade de ser descoberta, ter um fino relacionamento dela e coisas do gênero. Da mesma maneira, a mesma coisa acontece com o bombom. Ou seja, comer o bombom produz reforçadores imediatos, no consumo de açúcar e de gordura. Por outro lado, em longo prazo, isso vai produzir uma dificuldade de perder peso e de voltar a usar as roupas que usava no passado. Ora, quando nós falamos de contingências conflitantes em análise do comportamento, nós automaticamente falamos do tópico de autocontrole. O autocontrole em análise do comportamento, ele foi abordado de, pelo menos, três formas distintas. Uma, por Skinner, em 1953, quando ele fala, de fato, de contingências conflitantes e ele faz uma grande descrição de estratégias que nós utilizamos para garantir que as consequências de maior magnitude, as mais importantes, elas controlam o nosso comportamento. Como, por exemplo, esconder o bombom, se afastar do bombom, algo nesse sentido, doar o bombom para alguém. Ou, no caso do flerte, cancelar um happy hour, que certamente esse colega de trabalho iria. Então, só estou dando alguns exemplos das estratégias que Skinner fala nesse capítulo sobre autocontrole. Recomendo a leitura. Já o Rackley, ele vai, porque o Baum aborda esse tema também, mas o Rackley vai propor o paradigma de autocontrole, dizendo que, por vezes, os organismos são expostos a alternativas de reforços, já estamos falando de esquemas concorrentes, mais especificamente, esquemas concorrentes encadeados. Se você quiser saber mais sobre isso, leia o nosso capítulo sobre esquemas de reforçamento. No princípio básico de análise do comportamento, ou se quiser se aprofundar mais, pode encontrar isso no livro do Catânia, ou se você lê em inglês, o próprio texto do Rackley. Há um capítulo sobre autocontrole também, escrito por Elenice Seixas Hanna, em português, com a Michela Ribeiro. Recomendo a leitura. Enfim, o que nós temos aí? O Rackley vai falar de consequências imediatas de reforçadores ou estímulos aversivos de pequena magnitude, em contraposição a consequências atrasadas de estímulos reforçadores ou punitivos de maior magnitude. Ele vai definir o autocontrole quando o comportamento é mais controlado pela magnitude das consequências do que sob o controle do atraso. Analisando as duas situações do exemplo que eu trouxe para vocês, o prazer de comer o bombom, o açúcar, a gordura, ele é um reforçador imediato, de pequena magnitude, em comparação com voltar a usar as roupas, receber os elogios por estar em forma, perder peso e coisas do gênero, que são consequências mais atrasadas. Então, caso a pessoa não coma o bombom, segundo o paradigma de autocontrole do Rackley, ela está sendo autocontrolada. Da mesma maneira, aquela moça que, antes do flerte do colega de trabalho, se ela dá vazão ao flerte, o comportamento dela, segundo a nomenclatura do Rackley, estará sendo impulsivo, porque ele estará sob o controle de consequências de pequena magnitude, o prazer imediato daquele flerte em contraposição às consequências aversivas de maior magnitude, que poderia ser até o fim do relacionamento dela. Então, para nós entendermos a dissonância cognitiva, nós analistas do comportamento, nós vamos olhar sempre para o ambiente, para as contingências conflitantes, analisando os parâmetros do estímulo reforçador, principalmente a magnitude do estímulo reforçador e também a sua imediaticidade. Sem dúvida alguma, há uma grande correlação com o comportamento verbal com o que eu falo no meu texto, de respostas de justificativa ou respostas de racionalização. Mas isso fica para uma outra conversa. É isso aí, moçada. Um grande abraço. Até a próxima e que a força esteja com vocês. Um grande abraço.